Obrigado. E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBet, o podcast mais arretado das apostas esportivas. E antes de trazer o convidado aqui para vocês, quero falar sobre os nossos patrocinadores, as empresas que fortalecem aqui esse podcast, que é o 188Bet, tem as melhores odds para apostar no futebol brasileiro, tem um QR Code aqui com 100% de bônus até 200 reais para que você possa abrir sua conta. Na descrição também tem um link aí do Casa do Apostador, o site que o Danilo Pereira criou, para fortalecer o cenário das apostas, lá tem dicas de palpites. De vez em quando eu solto uma dica por lá, tem notícias sobre o cenário das apostas e estatísticas também. E a Carcara Suplementos, a loja de suplementos no estado de Segipe, beleza? Hoje eu estou aqui com o Robertinho do Beteiro de Sucesso, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, meu irmão, é um prazer imenso estar aqui, já fazia tempo que eu estava querendo vir, quase que a gente marca lá em Aracaju, né? Verdade, tem um tempinho que a gente conversa, né? E dessa vez deu certo a sua vinda aqui para São Paulo. Ele que é de Fortaleza, eu sou de Aracaju, mas aconteceu de fazer aqui em São Paulo. O destino nos unindo aí, né? Com certeza. Muito bom, cara. Eu queria saber aí, você tem uma página que tem um engajamento muito bom, e cria um conteúdo muito bom também, que é Beteiro de Sucesso. Eu queria saber como foi que surgiu a ideia de colocar esse nome, depois a ideia de criar essa página. Mais um nome, Beteiro de Sucesso. O Beteiro de Sucesso foi através de um colega meu, que já quando começou a minha página, ele até chegou a ser meu sócio, e ele falou, Robertinho, você sabe o que é um Beteiro? Eu falei, não, é um clicador de botões. Então eu via muita gente falar realmente que as pessoas só ganhavam dinheiro sendo típica e etc. E eu realmente já tinha entendido que dava para poder ganhar dinheiro seguindo outras pessoas, que não precisavam ser típica, nem vender mentoria, nem curso, nem nada, dava assim, somente. Então o Beteiro é um clicador de botões. Então é um clicador de botões bem sucedido, né? Muito bom, cara, muito bom. E como foi que você conheceu as apostas, né? Foi em que ano? E como foi que você teve o primeiro contato com as apostas? Eu já estou nesse mundo das apostas de uma certa forma, há cerca, não sei, de 16 anos, 17 anos, porque eu vim do pôquer. Olha só. Eu vivi do pôquer durante sete anos, então realmente... Muito bom, cara. Era a minha única fonte de renda. Joguei profissionalmente, tive dois clubes de pôquer também, um na minha cidade e um em canoa quebrada. Que massa. Então eu comecei a conhecer um pouco o mundo das apostas esportivas, talvez aí com seis anos atrás, mais ou menos, porém era algo que era extremamente recreativo, mas bem recreativo mesmo, era aquela coisa que tipo, sequer eu deixava dinheiro lá. Então eu colocava 10, 20, 30, 50 reais lá. Para fazer uma única aposta e... Exatamente. E aí eu até tive a minha primeira chateação, que foi com o site lá da Sporting Bet, porque eu não tinha lido toda a parte das regras e tudo, e aí que negócio do bônus, e aí eu consegui fazer dinheiro, e aí o rolover não foi cumprido, e por conta disso, enfim. Mas eu posso dizer realmente que eu comecei a conhecer as apostas esportivas há cerca, mais ou menos, de cinco anos e meio atrás. Eu conheci através de dois grandes amigos meus, um deles é o Márcio Cid, que também era do pôquer. Foi um cara que realmente marcou tanto o pôquer quanto essa parte das apostas esportivas, e eu considero ele até hoje um mentor para mim. E o outro foi exatamente esse meu sócio, que é o Itaron, que ele é dono do mundo pôquer, etc., que realmente é um cara que tem um vasto conhecimento em todos os sentidos, tanto nas apostas quanto na parte do pôquer. E aí desde então passei por todas aquelas fases, né? Sim, sim. De quebrar, Itaron... É, você conheceu as apostas de forma recreativa, já levava a sério o pôquer, tanto é que era empresário nesse ramo. Você já trouxe alguma coisa do pôquer para as apostas ali naquele início, apesar de não levar a sério? Quais eram as características que você já trazia do pôquer? Com toda certeza. A primeira coisa, e que mesmo assim, ainda tive bastante dificuldade, mesmo tendo facilidade, vamos dizer assim, no pôquer, foi essa parte do emocional. realmente é algo que hoje eu penso que, tipo, as apostas esportivas, ela é um setor de oportunidades. Então, tipo, muita gente pergunta, tem stop loss, tem stop green, alguma coisa? Eu, particularmente, não tenho, não condeno, porque eu acho que é de pessoa para pessoa. Acho que tem gente que tem sim que tem stop loss e stop green, mas para mim realmente não é algo que é vantajoso. Mas já no pôquer em si, eu tinha sim a questão das minhas metas semanais. E é um pouquinho diferente, porque simplesmente não é que se eu tivesse mais oportunidade, eu iria estar deixando de aproveitar. Tipo, aquele dia que eu estaria jogando, eu simplesmente iria jogar até eu ver que realmente as coisas não estavam mais caminhando da forma que eu queria. Pelo desgaste. Exatamente. Mas eu bati minha meta numa quarta-feira, por exemplo, na quinta-feira eu pegava minha esposa, minha namorada, ia viajar e etc. Então, eu ia curtir. Então, era mais por conta disso. Realmente, para poder ter mais... Era muito novo, queria realmente viver, conhecer coisas novas e etc. Então, foi mais por conta disso. E até só puxando um gancho, já me perguntaram, alguns seguidores meus e tudo, quando falam do negócio do pôquer, e perguntam qual é o mais difícil. Sim. Qual é o mais fácil de ganhar dinheiro? Qual é o mais difícil de ganhar dinheiro? Todos os dois vão ter suas peculiaridades. Porém, no pôquer, eu acredito que seja mais difícil, porque não é você contra a casa. Você pode esperar sempre oportunidades, sem perder absolutamente nada. Já no pôquer, não. Se você estiver jogando cash game, a cada rodada você vai ter que pingar, então você vai perder uma parte do seu dinheiro. Sim. Se for torneio, você vai ficar colocando ficha ali, então ela vai derretendo. Então, de qualquer jeito, você vai ter que jogar. Diferente das apostas, você pode sim esperar as oportunidades corretas. E no pôquer, existe uma evolução, um boom muito rápido. Então, eu quando comecei na parte do pôquer, eu sentava numa mesa com mais sete, oito pessoas, pelo menos cinco estavam ali para poder dar o dinheiro. E hoje não existe mais isso. Hoje, se você encontrar com um cara lá que está para dar o dinheiro, meu amigo, aproveite aquela oportunidade, porque é uma oportunidade em ouro. E já nas apostas esportivas, a gente pode esperar aquele momento. A gente pode esperar realmente. E essa parte do emocional em si foi algo que eu consegui trazer, mas mesmo assim eu tive muita dificuldade. Eu não sei se porque no pôquer, a gente precisava estar o tempo todo, vamos dizer assim, jogando para poder acontecer. Então, nas apostas esportivas, eu ficava procurando muitas vezes os jogos. O famoso caçando bete. E aí, isso acabava me prejudicando bastante. Então, comecei de uma forma boa, depois caí, subi de novo, enfim. Isso nas apostas, né? Acabou quebrando a banca ali que todo mundo acaba quebrando no início. É. Tem até um fato, que eu tenho um pouco de vergonha de falar, mas eu acho que, tipo, a partir do momento que eu criei a minha página, realmente é para poder compartilhar um pouco da minha vida de uma forma geral. Então, mesmo os fracassos, eu acho que são mais... Tem que ser melhor... Mais compartilhado do que os próprios acertos, as vitórias. E que foi simplesmente em 2021. Sim. Eu já era um apostador profissional, já tinha sido tífice, etc. Mas por uma fatalidade, enfim, eu meio que enlouqueci. E eu quebrei praticamente a minha banca. E era tão uma das coisas que muita gente me perguntava por que é que tu não vive das apostas? E eu falava na época, né? Porque eu não sei nem se eu realmente estou preparado, mesmo sendo um apostador profissional, mesmo sendo... Eu não sabia se eu tinha um emocional para viver somente daquilo. E graças a Deus, o Papai do Sol me abençoou, porque se eu estivesse vivendo só daquilo, eu não sei como é que estaria hoje. Cara, aconteceu algo parecido comigo. Porque quando eu iniciei nas apostas, eu já iniciei já com um canal. Porque eu já tinha um canal de conteúdo que eu postava coisas sobre futebol, sobre a minha vida. E quando eu comecei a fazer apostas, eu também postava o que eu aprendia sobre as apostas. E eu fui crescendo junto com o canal. O canal cresceu mais rápido do que o meu domínio nas apostas. E aí eu me cobrava muito de... Poxa, eu tenho que estudar. Eu não estou pronto. E quando eu vi, eu estava com 10, 20 mil seguidores e sem saber tanto de apostas. E eu acho que aconteceu com você também, de você se cobrar, né? De você ter essa dúvida. Poxa, será que eu estou pronto para isso realmente? Será que eu tenho que passar? E quando você passa as suas dificuldades, acaba ajudando muito mais as pessoas do que muita gente que acaba iludindo e só passando, às vezes, mentiras para a galera, né? E um fato bem engraçado, eu lembro ainda como se fosse hoje o primeiro podcast que eu fui convidado, né? Sim. Eu olhava para a minha esposa e falava, meu amor, vou falar o quê? Porque essa sua entrevista é tipster. Eu não sou mais tipster, nem nada. Vou falar o quê? Então você vai contar a sua história e tal. Meu amor, se Deus botou isso aqui na minha vida é porque tem algum propósito, né? Então, vamos lá e vamos ver o que acontece. Mas foi bem bacana, gostei demais. Até porque, que nem você está dizendo, infelizmente hoje a realidade do que acontece nas mídias sociais é muito bizarro, cara. Chega a ser feio, né? Eu vejo, tipo, hoje digitais influências que nunca, nunca, nunca tiveram qualquer tipo de envolvimento com as apostas esportivas em três meses virarem especialistas. Virarem especialistas. E aí eu vejo pessoas fazendo, tipo assim, entrar numa contramão daquilo que a grande maioria dos apostadores acreditam. E quando eu falo a maioria, é porque simplesmente estou falando daquela parte realmente que é bem sucedida, porque são poucos, né? Que eu fico olhando, pô, como é que esse cara tem 20, 30, 40, 50, 100, 200 mil seguidores? Eu não consigo entender. Como é que um cara desse consegue ter um grupo para poder ter 20 mil pessoas? E eu julgava muito essas pessoas que às vezes caíam até em golpe. Onde eu caí muito, mas... Foi mesmo? É, depois que eu cheguei num patamar, o cara desse, ele, desculpa a expressão, mas é muito burra, como é que pode? Só que depois eu dei um passo para trás e eu comecei a ver. Cara, eu nunca precisei, tipo assim, nunca passei necessidade para poder ter que correr atrás, ter que sustentar filhos e etc, parará. Ganhando pouco. Cara, e eu caio em golpe. E essa turma, às vezes que tem um trabalho exaustivo, às vezes tem 3, 4 filhos que ganham um salário e meio, dois salários mínimos para poder sustentar a casa, sustentar tudo. A mãe não pode porque é cheio de menino, às vezes tem que ficar em casa e etc. E aparece na timeline dele lá. O cara ganhou 20 mil. Eita, macho, é fácil, viu, ganhar. É doido, é muito fácil. O cara com uma mansão. Carro importado. Que nem agora eu vi a recente, agora a propaganda de um cara que é até meio famoso. Dobre a banca em 30 dias. Porra, velho. Um cara desse, olha, cara, eu ganho um salário e meio, dois salários. Se eu botar nas apostas, eu vou segurar aqui um pouquinho, mas vou dobrar meu investimento. Exato. E acaba pegando um dinheiro que não pode gastar, né? Pronto. E é onde o cara se arrebenta. Aí acaba com a vida do cara de vez. Porque existe o risco também. Total, total. Muita gente já chegou pra mim pra poder falar, Robertinho, cara, eu tenho um carro aqui que vale 20 mil, 30 mil. O que é que tu acha? Aí o que é carro de queima? De eu vender aqui o carro pra botar nas apostas. Cara, pra quê? E se der errado, tu vai fazer o quê? A andar de jumento? Que cara, não. O cara começa de baixa, até mesmo porque quem tá começando, as pessoas chegam pra mim, eu lembro até de um colega meu, falou assim, Robertinho, macho, eu tava querendo começar e tal, macho, começa de baixo, começa com um valor que não vai fazer diferença. Beleza, vamos colocar 5 mil. Hã? Pra começar. Era, porque tem muito dinheiro, né? É o macho, não, macho, eu tô falando pra tu botar 100 reais, sei lá, 50 reais, porque eu já te garanto que você pode ser o cara fora da curva, mas 99,9% das pessoas vai quebrar. Vai quebrar, e é importante que quebre no começo, né? Exatamente. Porque se o cara começar ganhando, ele vai se iludir. Exatamente. Vai começar a fazer conta, vai querer depositar mais, vai achar que tá arrasando, só que às vezes é por sorte ali no início, sorte de principiante. E pra mim, aconteceu exatamente isso. Foi mesmo? Foi porque eu comecei sem entender muita coisa, e comecei seguindo outras pessoas, que eram pessoas que eram lucrativas. Sim. Então eu comecei a ganhar dinheiro, aí foi quando entrou. Eu sou bom. Às vezes você conseguiu achar um cara bom, um tipster bom, e tava seguindo ele, mas o seu emocional não tava preparado, às vezes você não tinha domínio, das apostas mesmo, e o cara poderia fazer você ser lucrativo e você tomar uma atitude que prejudicasse tudo, né? Total. E hoje, tudo é culpa do tipster, né? Tudo é culpa do tipster. O cara perdeu 10 unidades, eu quebrei a banca, culpa do tipster. Tudo é culpa do tipster, infelizmente. Eu já fui esse tipo de cliente. O cara mandava aquela entrada lá, e sei lá, demorou 20 segundos, só que eu não tava atento, e não peguei. Aí eu via lá com o cara validando, eu falei, por que aquele cara tava validando? Eu ia no chat. Cara, não pode validar essa entrada, porque eu não peguei a entrada. Aí o cara, como assim? Cara, 25 segundos, a maioria pegou aqui e tal, não sei o quê. Não, cara, mas não deu tempo. Não deu tempo. E agora eu acho que com esse bug, aí é que deve ter gente enchendo o saco mesmo, né, mano? Porque eu entendo, eu já tive na pele dessas pessoas, só que o que é que vai adiantar reclamar? Matematicamente falando, se uma planilha de tipster tá com 20 unidades, dificilmente todos vão pegar as 20. Quase impossível. Alguns vão pegar 18, outros 16, outros 15, por bug, por mudança de ódio, por N motivos, né? Mas o problema é exatamente esse. As pessoas, elas se incomodam por isso. Não, cara, se ele tá com 20, eu tenho que estar com 20. Não, cara, tu não tem que estar com 20, não. Cara, tá ruim. Tu faz 15 unidades, tá ruim. Qual o investimento que te dá? Se for em gestão de 100 unidades, né? Geralmente, que é mais conservador e tal. Qual o investimento que dá? 15%. Só que as pessoas perderam esse senso exatamente por causa desses picaretas que existem dentro do mercado, cara, que é muito bizarro, cara. As pessoas prometem mundos e fundos sem poder prometer e essas coisas vão acontecendo e aí vai banalizando cada vez mais. É por isso que, tipo, hoje o mercado da gente é banal, velho. Em relação... Se não for pra quem tá no meio, todo mundo vai falar mal. É. Todo mundo. ontem eu vi uma postagem, eu não lembro de quem foi, mas eu fui falando sobre a Americanas. Foi um golpe que aconteceu ali na Americanas, que desvio de dinheiro e tudo mais, que quebrou, acabou tirando o emprego de muita gente. Pouco se fala sobre isso. Se fosse nas apostas um golpe desse tamanho, seriam meses e meses falando sobre esse assunto, né? Porque as apostas já tá nesse patamar de banalizado e tudo mais. Isso porque as pessoas já são imediatistas por natureza. E aí elas começam a acompanhar pessoas que fazem ela ter convicção daquilo que ela acreditava. Então, não tem muito pra onde correr. E eu conheço muita gente que quebrou no pôquer. Eu conheço muita gente que quebrou nas apostas esportivas. Eu conheço... Teve pessoas da minha família que quebraram por causa até do jogo que na época o carteado era barcará e tal. Enfim. Então, meu avô, ele praticamente faliu por causa de jogo de baralho. O avô da minha esposa também praticamente faliu por causa de jogo de baralho. Então, era algo que tipo sempre aconteceu porque o problema não é o mercado, não é o que você tá fazendo, é como você tá fazendo. Como você enfrenta, como você lida. As apostas esportivas, a gente não pode deixar totalmente, vamos dizer assim, desvinculada, a nossa banca é a nossa empresa. Sim. Aquele cara simplesmente que quebrou por conta disso, se ele pegar uma empresa, muito provavelmente ele também iria quebrar. Ou por ganância, ou por isso, ou por aquilo, ou por não entender, por não estar presente, enfim, não sei por qual. mas a gente sabe que as apostas de uma forma geral, seja o poker, seja as apostas esportivas ou qualquer outra, simplesmente ela traz uma certa adrenalina e aquilo ali é gostoso, vamos dizer assim. Então, isso aí começa a viciar a pessoa. Então, hoje, a gente sabe que dizem que 5% das pessoas ganham dinheiro, eu não acredito que seja 5%, eu acredito que seja menos, porque as pessoas costumam fazer. eu já me deparei com algumas situações, Sérgio, um deles foi até bem engraçado, o Paulinho, o Paulinho Ari, ele vinha morar em São Paulo, aí a gente veio até no mesmo voo, mas ele quis fazer a despedida, o cara, a gente vai no mesmo voo, cara, ele morava onde? Em Fortaleza também. Aí ele falou, foi meio despedida, eu quero que você volta, tá certo. Aí cheguei lá, aí o garçom passou, olhou pra mim, aí beleza, me desconfiar, beleza, aí passou mais um tempinho, ele passou, ele ficou olhando assim pra mim, meu amigo, é isso aqui, né, meu amigo, vou já botar aqui minha mão aqui em cima, ele vê que eu sou casado, sei lá, aí passou mais um tempo, ele, cara, eu te conheço de algum canto, aí ele viu do lado, eu na Bete, aí ele, cara, tu é o Beteiro sucesso, aí eu falei, sou, cara, que irado e tal, não sei o que, cara, eu preciso da tua ajuda, opa, na hora mesmo, o que é que você precisa? Cara, eu não aguento mais quebrar, cara, eu trabalho aqui nessa empresa, eu ganho semanalmente, recebo semanal, cara, e eu ganho até bem, só que, às vezes, em uma semana, eu perco direto o mês todinho, a minha esposa, até pra me deixar, eu tenho um filho e tal, e eu, cara, e tá com quanto tempo isso? Ele, cara, já tá com alguns meses, que eu tô perdendo agora, mais que ganhando, e às vezes não dá nem vontade de vir trabalhar, porque nem paga mais, vamos dizer assim, aí eu, o cara não consegue parar, né? Não consegue, fica numa bola de neve, quer, o tempo todo tá no mercado, aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, tu não quer ser ajudado, eu falei, eu quero? Eu falei, você não quer, ele, eu quero, eu falei, você não quer, ele, eu quero, eu vou fazer um teste com você, me diga três motivos do porquê que você acha que quebra a banca, ele, cara, eu não tenho paciência, eu não tenho gestão, eu aposto mais alto, não sei o que, não sei o que, e eu quero entrar em qualquer jogo, foram três coisas, mais ou menos isso, aí eu falei, pronto, tu já sabe os motivos, porquê que tu continua quebrando. A maioria das pessoas sabem? Aí foi quando ele pegou e ficou assim, todo errado, aí ele falou, não, cara, mas eu quero mudar, eu falei, pronto, vamos mudar, começando por isso, primeira coisa que eu vou te fazer, vou te fazer, você vai passar uma semana sem apostar, aí você vai bater o print lá das apostas resolvidas lá pra mim, vai mandar lá no meu Instagram, quando você mandar, eu vou te ajudar, nunca falou comigo, foi mesmo? Por que será? Então as pessoas realmente, infelizmente, elas querem ser ajudadas de uma forma que seja mais forte do que elas mesmas se ajudarem, aí existe aquele negócio, cara, se a pessoa não quiser ser ajudada, não tem quem ajude, nem Deus pode ajudar aquela pessoa se ela não abrir a porta, então infelizmente a grande maioria das pessoas são desse jeito, eu conheço tipistas, são pequenos, mas que são tipistas que, tipo, tem clientes, e que falam, Roberto, eu sou muito bom, cara, nisso que eu faço, se o cara é que irado, o problema é que eu não consigo ganhar dinheiro, eu falei, como cara, como é isso? E aí ele mostrava lá, cara, tá aqui ó, olha os meus resultados, e o cara fazendo tipo uma média mais ou menos de 20, 25 unidades por mês, era a média dele, quando ele tinha um mês negativo, ele ficava tipo menos 5, e era um mês no ano, o cara realmente era bom, pelo menos pelas planilhas. Compartilhando o bet, mas fazendo suas próprias apostas, às vezes ele... Pronto, ele compartilhava aquilo, no lugar de ele fazer só aquilo que ele compartilhava, ele pegava e ficava caçando, ia lá pra poder fazer mais, aí, fumo. É difícil, cara, pra quem chega pra poder dizer, cara, as apostas esportivas é fácil, toda a vida eu lembro lá do Tiquinho, as apostas esportivas é o jeito mais difícil de se ganhar dinheiro fácil, ponto, mas cara, essa frase, eu acho que eu ainda vou fazer uma tatuagem, eu vi que você tem uma tatuagem igual a minha, que é de resiliência, precisa muito o apostador, porra, cara, na vida da gente tem tudo pra isso, mas quando a gente entra nas apostas, eu acho que eu vou qualquer dobrado, acho que eu vou fazer outro nome com resiliência de novo, porque precisa muito, cara, é difícil, é difícil. Se você pudesse dar alguma dica, assim, em relação a esse ponto que você citou, né, acho que o emocional é onde muita gente se prejudica, o cara tem técnica, o cara tem domínio das apostas, sabe o que tem que fazer, mas às vezes não se segura, não tem disciplina, perde o foco rapidamente, então, não só o tipster, mas o cara que tá ali seguindo e fazendo suas próprias apostas, o que é que você poderia falar pra esse cara? Cara, pra tipster é um pouquinho mais difícil, mas falando primeiro pro apostador, pra aquele cara que é um beteiro, né, primeira coisa, fez a entrada, trava o celular, se acostuma a fazer isso, porque existe algo que se chama ansiedade, a maioria dos apostadores tem problema com ansiedade, não tem como desvincular, eu, por exemplo, eu melhorei muito, mas ainda tenho sim problema de ansiedade, então, a primeira coisa, apitou o celular, olhou, fez, trava o celular, independente do que acontecer, você não vai, não é porque você tá tossendo que o evento vai mudar, que a galera, né, gol, 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 ah, saiu só porque eu chamei, foi porque você chamou. A pior coisa possível é você, começou um jogo e você tá o tempo todo ali olhando no celular, e o tempo vai passando, e o gol não sai, e você precisando, e daqui a pouco você começa a rezar, começa a, tem um nervosismo ali. Daqui a pouco eu tenho gente, daqui a pouco já tá com o joelho lá no chão, como se o evento fosse ser mudado por conta daquilo. Sendo que se você não acompanha, às vezes você evita esse tipo de coisa. E você não é o tipster, você não precisa ver o que que tá acontecendo. Ah, mas Robertinho saiu um cartão vermelho. Beleza, mas se o tipster não mandar você encerrar, você não vai encerrar. Se você tá pagando um cara, pra poder te dizer o que é que é pra poder fazer, cara, não preciso fazer nada, só seguir. Simples. Eu não tô dizendo que as pessoas não devam se profissionalizar, entender, crescer, nada disso. Tô dizendo que se aquela entrada é daquele cara, confia. porque simplesmente a gente sabe da variância, a gente sabe que algumas coisas podem acontecer, como o pessoal fala de bad hunt, não sei o que, tudo isso pode acontecer, mas a gente sabe qual é o resultado do longo prazo. A gente já passou por todo esse trajeto. Então a gente sabe que mesmo aquela, ah, eu sabia que era pra me ter saído, beleza, mas a tua decisão pode ter sido errada no longo prazo. No curto prazo, você pode ganhar, pode perder, pode ser algo de diferente do que o tipster tá fazendo. Eu tenho certeza que um cara que é qualificado, ele não tá fazendo pra poder prejudicar ninguém, pelo contrário, ele vai fazer essas próprias entradas. Com certeza. Então ele tem um estudo pra isso. Eu simplesmente, quando eu era tipster, eu chegava a passar 16 horas de tempo de tela. Caramba. Eu chegava a acordar, gostava muito por dentro das ligas da Austrália, então às vezes eu acordava tipo uma hora da manhã, ou emendava, e às vezes pegava a questão da liga lá já do Japão, que já é de manhã, então às vezes eu praticamente não dormia. Caramba. Eu pegava abertura de mercado não desses jogos, até porque informação é pouca que tem. Mas, por exemplo, jogos de Brasileirão e etc, eu ia atrás de todas as informações, tudo que era matéria, tudo que eu pudesse. Que era pra poder ver se encontrava algum valor. Hoje as pessoas querem o quê? Roubou. É. Hoje as pessoas querem o quê? Um milagre. Hoje os próprios tipsters, o que eu vejo, é que a grande maioria sequer passa, sei lá, oito horas de frente pra um computador. E aí começa a banalizar e todo mundo acha que é fácil dessa forma. Depois que você realmente já tem toda uma estrutura, conhecimento e etc, talvez seja mais fácil. Aí sim. Cara, hoje, por exemplo, eu bato o olho em algumas coisas e eu consigo encontrar valor naquilo. Mas depois de cinco anos, nem na época que eu era tipster eu tinha condições de fazer isso. Eu não tinha. Mas hoje eu já tenho. Só que as pessoas, elas querem ser, tipo, como é que eu digo? Especiais. Sim. Por que que eu digo isso? O tipster, ele simplesmente, ele tipo, bate um olho e fala assim, essa aposta é muito boa. Palmeiras contra Flamengo pagando um e oitenta pro Palmeiras. Não tem como o Palmeiras perder esse jogo, não. Duas unidades. Aí a primeira coisa que eu falo, cara, esse mercado de ML e tudo é um dos mercados mais ajustados que tem. O site gasta milhões, bilhões, enfim, dependendo da época, com old makers, etc. Aí é você que vai olhar e vai encontrar em dez jogos, dez valores em cada... Não, esse aqui não tem como não ser empate. Esse aqui... Porque às vezes você realmente encontra, vai existir realmente a questão desse erro. Vai dizer que, tipo, em uma rodada em todos os jogos você conseguiu? E ainda vem pra parte das múltiplas, né? Cara, eu fiz esse combinado aqui, cara, eu estudei pra caramba. Meu amigo, você pode estudar o que for. Se não for seu dia, você não acerta, pronto. Exato. Se a variância de um jogo já existe, imagine em dez jogos diferentes. Você costuma fazer múltipla? Pra poder não limitar. Ah, sim. Eu gosto de fazer pra brincar. Nunca... Praticamente nunca acertei. As maiores odds que eu já acertei foram de jogos simples. Foi mesmo? Foi. Acertei um 101 num jogo de escanteio, que era mais de 18 escanteios pro outro tipo. Como é que você foi parar nessa odd de 101? Como é que teve a ideia de apostar nessa odd? Eu tenho que botar metade do mérito disso pro Lucas, que é o rei dos cantos. Ele simplesmente... Ele tinha pego uma relação de jogos onde o time favoritíssimo tinha perdido fora de casa com um placar mais elástico. E aí ele, no dia anterior desse dia que eu acertei isso, ele tinha pego a questão dessa relação desses jogos e em alguns jogos ele pegou e fez tipo assim, do quantidade de escanteio, o máximo que o site deixava pro time da casa. Todas as linhas. Era. Pegava todas as linhas. E aí eu peguei e no dia seguinte, ele tinha mandado a relação, eu fui olhar e eu vi lá que um amigo... Não lembro agora qual era o time, mas era favoritíssimo mesmo. Foi na Championship? Não lembro. Ele cravou um dia desse na Championship, a última rodada os times precisavam vencer. Mas foi um combinado que ele fez, eu lembro. Nessa, foi só uma simples... Era mais de 18 canteus pro time da casa e aí, cara, foi uma adrenalina, meu Deus do céu, velho, porque... Eu coloquei pouco, até porque a minha unidade, se eu não tô equivocado, acho que era 200 reais, eu botei 25 reais, uma coisa assim. E, cara, e dando cash já... Mil, mil e pouco, caramba, e aí vai fazer uma diferencinha boa e tal, e passando o tempo, e o meu amigo do cash não do, do cash não do. Mas foi muito bacana. E outra big odds que eu peguei na época, hoje, nem abri mais uma linha tão alta desse jeito, por exemplo, foi num jogo do PSG. Se eu não tô equivocado, foi assim que o Neymar tinha entrado pro PSG, e aí tava perdendo de 1 a 0, acho que pro Lyon, não lembro agora, e precisava realmente virar, já tinha bola na trave, e aí eu peguei e coloquei na virada do PSG, faltando um minuto pra acabar o tempo normal, e eu acreditava que ia dar uns 4 minutos, então em 5 minutos tinha que sair 2 gols do PSG. Aí eu peguei, acho que era outro 70, 75, 65, mais ou menos por aí, aí o time virou, eu me doidei também, mas, cara, combinado é bem difícil, cara, é bem difícil, bem difícil, bem difícil mesmo. É difícil, você na maioria das vezes acaba levando, entregando dinheiro pra casa de aposta, né? A casa de aposta, pelo menos pela questão dos estudos que tiveram, é aonde mais ganha dinheiro que são com múltiplos. Mesmo pagando essas fortunas pra um ou pra outro, daí você vê o tanto de gente que faz, e tem gente que todos os dias lá, manda, Roberto, o que tu acha disso aqui? Manda um bico pra mim, eu falei, meu amigo, eu sou o mais típico que é pra poder não estar analisando o jogo, eu vou analisar tuas apostas, não, meu amigo, boa sorte, eu tô torcendo por você. Não dá, né pai? Cara, tem um primo meu que ele faz zebra, ele pega um campeonato feminino lá, ou então de base, aí pega um time pagando 20, 30, 40, só que ele faz a tripla ou a dupla. De vez em quando ele crava. E às vezes se você fosse montar vários jogos, você tinha que pegar uns 5, 6 jogos pra pegar essas odds, né? E sendo que se ele fizesse individual, ele teria, talvez fosse lucrativo, porque ele consegue acertar ainda. e pode ser um método. Sim. As pessoas chegam muito falando assim, Albertinho, me ajuda, como é que eu valido um método e etc. Eu falei, cara, tu pode ganhar dinheiro em qualquer mercado, de qualquer jeito, desde que você consiga fazer um padrão e uma quantidade de tempo com a quantidade mínima de aposta sendo lucrativa. Sim. Em qualquer coisa. Testar, né? Eu, eu particularmente, eu não gosto de dupla, tripla, etc. Eu não gosto, mas se chegar um cara e me mostrar que ele realmente é lucrativo, eu começar a acompanhar dele, acompanhar ele e ver que ele é lucrativo, eu vou seguir, porque o que eu gosto é de ganhar dinheiro. Sim. Cara, eu amo futebol, mas, por exemplo, tem um cara, inclusive, na peneira que eu tô acompanhando, não vou falar muita coisa não, mas ele parece ser muito bom e é de corrida de galgos. Eu já conheci muita gente que trabalhou com galgos, mas eu senti uma firmeza, pelo menos por enquanto, tá ainda é cedo, tá com um mês e meio só que a gente vem acompanhando, mas senti uma firmeza diferente dele em relação a isso. Não é questão de volume, porque tem, às vezes eu volume muito, às vezes eu volume pouco, eu sigo gente que, às vezes, que volume muito, gente que volume pouco, então não é isso. Mas, por exemplo, pouquíssimas entradas, pra dia, tipo, tem dia que não manda absolutamente nada, assertividade muito alta, não me parece ser aquele cara, tipo assim, pegou ali, sei lá, dois, três heads, geralmente a pessoa vai lá pra poder tentar recuperar, não consegui ver isso nele, graças a Deus. Então, talvez, venha aí, por exemplo, uma revelação. Nessa peneira em si... Cara, como é que é essa peneira, cara? Cara, eu, quando eu fui tipster, eu senti uma certa dificuldade pra poder realmente ter visibilidade, e até na minha própria página, quando eu comecei, né? Falava com muita gente, o pessoal me tratava, realmente, infelizmente, como lixo, que é o jeito que as pessoas, às vezes, tratam outras pessoas, principalmente, quando cresce rápido. e aí, eu decidi, eu lembrei que o Zoeira da Bete, o Matheus, ele já tinha feito um tipo de peneira lá, que foi até bacana, mas faltou algumas coisas, eu falei, cara, eu vou bolar um negócio diferente. Eu vou falar com amigos meus, que são tipistas, pessoas que têm nome no mercado, saber se eles têm interesse em estar contratando profissionais e tal, dentro desse mercado da gente, e eu vou tentar fazer isso, essa ponte, se o cara se destacar, se eu ver que o cara é bom, eu vou indicar. E aí, eu fiz a primeira peneira, foi muito bacana, começou com 33 tipistas, terminou com 14. Os caras pararam no meio do caminho. Cara, eu vi de tudo, sério, macho, meu Deus, aí você vê quem é tipista de verdade, né? todo mundo quer ser tipista, mas ninguém, é aquele negócio, tipo assim, quem quer ganhar dinheiro? Quem quer acordar 5 horas? quem é que quer ficar 18 horas acordado? Quem é que quer abdicar de sair? Então, é aquele negócio. E eu, eu vi isso na prática realmente, porque, tipo, era muita gente, e eu vendo, tipo, gente do Brasil todo, de todos os mercados, sem imaginar, e as pessoas realmente queriam ganhar dinheiro fácil. A realidade é essa. E aí, quando acabou, eu lembro que, teve três caras que se destacaram bastante, um deles foi o Geovandi, da Batmoney, não sei se você conhece, ele ficou, acho que top 1 ou top 2, lá, primeiro ou segundo colocado, eu até pergunto, cheguei pra ele, porra, cara, você realmente é muito bom, você quer tentar fechar parceria com algum tipista, alguma coisa? Ele, não, cara, eu quero seguir carreira solo, e até hoje eu tenho amizade com ele. também teve, teve o Kurt Chips, que era um cara que, ele era muito bom, mas era muito cru, então, tinha gente que até estava meio que interessado nele, eu falei, cara, não, eu não vou lhe colocar com um cara grande, eu vou colocar você com um cara que é bom, porque você ainda está cru, você precisa aprender, tem algumas coisas que você faz, cara, que não pode cometer esses erros dentro das apostas, e principalmente você dando, compartilhando essas entradas com outras pessoas, e aí eu fechei com, fechei não, eu fiz a ponte dele com outro cara, que também é meu amigo pessoal, mas acabou não dando certo, porque esse meu amigo, ele estava, tipo assim, já buscando outros projetos, e ele não conseguiu dar assistência para ele, como não conseguiu dar assistência para ele, ele sentiu muita dificuldade, principalmente quando, quando entrou a variância do mercado e tal, mas, já com esse, por exemplo, essa segunda peneira, hoje meu network, graças a Deus, é ainda melhor, então, já chegou alguns tipsters, grandes, alguns deles, falando, Robertinho, quem se destacar, fala comigo, cara, quem se destacar, e eu vou dizer, cara, da vez passada, teve dois ou três, eu lembro desses dois, e esse cara tem já uns quatro caras que, aparentemente, porque ainda é cedo, 40, 45 dias, parecem muito bons, cara, então, acredito que talvez venham algumas revelações, por aí desse projeto. Para o pessoal que é de fora, assim, e está procurando o grupo VIP, você com toda essa experiência de peneira, de conhecer muita gente, de já seguir muito o grupo também, porque assim, às vezes acaba aparecendo muito o cara bom, famoso, será que esse cara é bom? Como avaliar, né, se um cara é bom para poder pagar o grupo dele? O que é que você leva em consideração? Eu vou dizer e ninguém vai fazer. Bom, eu já sei como é que funciona. Primeira coisa, se o cara tiver um grupo free, entrar, passar no mínimo 60, 90 dias acompanhando, sem fazer a entrada, ou se fizer com stake mínima, só para você ter o resultado disso. Só isso aí eu já sei que ninguém vai fazer, porque ninguém passa. Ninguém tem paciência. Entrando no grupo, o cara teve dois dias de gringo, o cara já está se atolando, botando logo a metade da banca, botando logo a gestão de 20 unidades, 5% da banca, enfim. Mas a primeira coisa é isso. A segunda coisa, é você, nesses pelo menos 60 dias, você tentar fazer um comparativo com as planilhas anteriores. Isso também ninguém faz. Por que é que eu digo isso? Ah, Robert, mas ele pode ter pego uma variância. Pode. Mas se você pegar um cara, por exemplo, que já tem dois anos de planilhamento, se você pegar um mês, basta um mês, mesmo ele pegando variância, você vai ver que o dia a dia dele, se ele for um cara que maquia planilha, que é só o que tem no mercado, você vai ver que já não vai bater uma coisa com a outra. Tipo, você vai ver que lá, por exemplo, ele tem uma média, sei lá, dia, no máximo que faz é 5 unidades, o mínimo que ele faz é o menos 3, por exemplo. Aí, naquele mês lá, por exemplo, ele está fazendo tipo 10 unidades negativas. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o padrão é o mesmo, sim. Se para poder ele ter, tipo, o máximo que ele tem num dia negativo, por exemplo, é menos 2, é porque talvez ele tenha stop loss, mesmo sem dizer que tenha stop loss. ou ele pode ter e dizer que tem. Então, algum padrão, você vai ver de diferente em relação às planilhas. Sim. É tanto que, por exemplo, na minha peneira, eu tenho um supervisor e tenho meus fiscais. Então, fica o meu supervisor junto com o fiscal, no grupo do cara, exatamente para poder a gente olhar. E quando eu vou fazer a questão da parte do feedback, exatamente do resultado, eu vou, eu mesmo, isso sou eu, eu faço o comparativo da planilha do fiscal que passou para o supervisor que já olhou e eu vou bater lá com a planilha do cara para poder ver se tem alguma coisa errada. Porque, macho, eu sou doido por polêmico, do meu valor, macho, eu me coço todinho. O cara desse, eu não estou aqui para poder prejudicar ninguém, mas eu estou aqui para tentar ajudar quem é de verdade. Simples desse jeito. As pessoas chegam às vezes para mim, Verti, eu preciso da tua ajuda, vai ter a minha ajuda. Já teve gente grande que chegou para mim para poder tentar fechar algum tipo de passeio, eu falei assim, fechado, minhas passeias estão fechadas. Já teve alguém que você se desentendeu, que você tretou, que você não se bateu ali por algum motivo no cenário assim? Lucas Schilt. Foi? Foi. Ele me seguia fielmente e eu não concordava com muita coisa que ele fazia, a forma que ele passava o conhecimento dele, que até onde eu consigo ver, ele é um cara que entende bastante, isso não tem realmente o que falar, mas eu não curtia, não é nem o que eu curte, eu não concordava com a forma que ele explanava, tipo, realmente tinha uma publicidade muito forte para poder colocar algo, tipo assim, por exemplo, do robô lá, que ele tinha, o Betzord, etc. Hoje ele não fala mais do robô, não fala mais, acho que ele nem tem mais, na verdade, mas assim, o robô não é que ele seja ruim, só que eu acho que o que a gente tem que passar é a realidade, e naquela época, para mim não era a realidade, era simplesmente, cara, colocar que teve 40 grins e 2 heads, por exemplo, 10 heads, enfim, cara, mas quantos grins deu para poder realmente pegar? Sim. Então, para mim, a realidade é isso, cara, dentro dessa odds que a gente pega e tal, foram tantos grins, tanto heads, para mim isso é o que tem que acontecer, mas realmente não, vou mentir também que ele nunca chegou para poder, tipo, estar mentindo, dizendo que o robô dele é um milagre, ou isso, é aquilo, realmente ele sempre falou, tem que ter gestão, tem que realmente acompanhar o jogo, ele vai te alertar, mas o robô não pode fazer a entrada por você, então nisso ele sempre foi muito honesto, mas a forma de passar as informações e etc., eu achava, eu não concordava. Aí você foi lá e falou a ele? Aí ele sempre me seguia e tal, então eu sempre tinha muito atrito com ele, ele sempre falava algumas coisas, eu falava de outro lado, ele falava uma coisa, eu falava outra, porque pode ser o maior, pode ser o menor para mim, eu vou tratar sempre do mesmo jeito, e eu não vou, vamos dizer assim, dar um passo para trás se eu não acreditar que estou errado, se me mostrarem que eu estou errado, eu sou humilde o suficiente para reconhecer, pedir perdão, desculpa, seja o que for, e até fazer diferente. Então eu sempre tive muito atrito, até que chegou um tempo que eu acho que ele se chateou com talvez algumas postagens, parou de me seguir e etc., e que hoje até mudou bastante a minha cabeça em relação a ele. Hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente a ele. Não é que apagou algumas coisas que ele fez que eu não concordava, ele não é criminoso, ele não é isso, ele não é aquilo, mas que com os meus princípios se chocavam. Somente isso, não estou dizendo que, ele pode estar certo e eu errado, eu posso estar certo e ele errado, mas isso aí realmente fica de cada pessoa, mas realmente eu tive muito, muito atrito com ele logo no começo. Eu acho que eu acompanhei uma parte desse atrito. Você teve algum outro episódio também com a outra pessoa que você se desentendeu, cara? Cara, eu não sei nem se seria desentendimento, porque, para mim, cara, ele é o top 1, top 1, de bizarrice dentro das após-esportivas, cara. Todo podcast, o pessoal me pergunta, mas chega lá até e fala, mas tu tem alguma coisa contra ele? Mas eu não tenho nada contra ele, mano. Nada, 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 mas eu preciso estar repassando, porque eu não consegui entender como é que esse cara chegou aonde está, que se chama Miqueias. O pessoal chama, até ele chama ele de Miquebras, né? Miquebras. Não foi o apelido que eu dei, não foi, pelo amor de Deus, que botaram. Eu vou te dizer, eu vou te dizer só um caso que aconteceu com ele. Sim. E aí tu me disse isso, é pelo menos quilômetros de distância, dentro da normalidade. Talvez ele seja até mais antigo do que eu dentro das após-esportivas, que eu não sei quanto tempo ele tem. Na época que eu conheci ele, vamos dizer assim, eu acho que ele tinha, tipo, sei lá, 5 mil clientes. Caramba. Ele fez um vídeo, e isso recente, tá? Recente que eu digo, talvez no máximo no passado. Certo. Ele fez um vídeo, e aí no vídeo ele ia ensinar as pessoas a fazer uma entrada. E aí ele pegou um jugo lá, e ele falou, ó galera, vocês tem que vir aqui no Criar Apostas. É... Você vem aqui no Criar Apostas, e vocês vêm aqui no Dupla Hipótese. Eu sei que esse time vai ganhar, mas, pra poder ser mais conservador, a gente vai no Dupla Hipótese. E aí eu acredito também que vai sair bastante gols. então a gente vai pegar também o Over 2,5 gols. Só que quando ele vai pegar o Over 2,5 gols, ele sai do Criar Apostas e vai pro mercado europeu. Eita. Quando ele clica no mercado europeu, tem que ser uma coisa ou outra, é a aposta simples. E ele clica lá, e não entende o que é que tá acontecendo, e volta pra uma coisa, e vai pra outra, e aí ele fala assim, é turma, essa aposta não tem como fazer, mas eu vou compartilhar outra aqui com vocês, que também é muito boa. E ele publica ainda esse vídeo, cara. Mostra aqui um cara que não entende nada, né? O básico, o cara é um cara que é típico, sei lá, que tem 3, 4, 5 anos sendo típico, como é que ele não sabe criar uma aposta? Então é algo que, tipo, e o pior, cara, mais uma vez, eu não tenho nada contra ele, mas eu preciso realmente falar, eu acho que não precisa nem ter falado o nome dele, né? Mas Rafael ainda tem pra mim, não. É, cara, é aquele cara que, tipo assim, tudo é falando de Deus, e tudo é pra fazer, tipo assim, as pessoas são ingratas. Como é que pode? Olha a runada que eu dei, né? Olha o lucro que eu tive agora, nesses tais dias, ninguém compartilhou, a pessoa tem obrigação. Claro, é massa. O cara realmente dá uma moral, e etc, mas como se fosse obrigação, não. Cada um faz o que quer. E o cara já tá pagando pra ele, não tá fazendo de graça, não. Exato. O cara tá fazendo de graça, aí realmente seria quase que obrigatório. Se fosse gratuito, era outra coisa, né? Pois é. Mas assim, eu indico pra todo mundo, se você segue um típico, se o cara realmente manda bem, faz a publicidade pro cara, realmente que vale a pena. Mas, não é uma obrigação de ninguém. Então, rapaz, só mais uma coisa pra poder, senão eu vou pra cá falar, só dele, né? Ele fez um negócio de uma mentoria, não sei nem se é verdade, pelo amor de Deus, mas as fontes que chegaram pra mim são pessoas que realmente eu confio, né? Chegaram pra mim dizendo que ele tinha um negócio de uma mentoria, e essa mentoria, não sei se já tinha feito outras dessa forma, mas a pessoa ia lá, ele alugou tipo uma casa de praia e tal, viu gente de fora da cidade dele, pra poder ele fazer tipo um churrasco, e ele deu essa mentoria ensinando as pessoas como ganhar dinheiro. Ele tava num fundo, parece que pesado. E no dia lá da mentoria, quebrou a banca. Cara, como é que esse cara vai ensinar alguém pra poder ganhar dinheiro? Se é verdade, não sei, tô se repassando, né? Mas, são certas coisas que eu não consigo entender. Cara, você é de Fortaleza, né? E tem um cara lá em Fortaleza também, que até já participou do podcast, que é o PR. Ah, o Paulo Rubens. Você já teve algum contato com ele, já seguiu ele, o que é que você acha sobre o PR? Cara, o PR, ele é um cara que, acho que a primeira pessoa que eu segui dentro das após-suportivas, foi ele. É um cara que eu não tenho muito contato. Eu tenho contato com praticamente todo o vínculo do PR, todos também tem, são amigos pessoais meus, e etc. Lucas Nutricionista, Amozinho Forrado, Lucas Rei dos Cantos, o pessoal do Vem Pra Emboscar, todo mundo ali, conheço todo mundo. Mas quem realmente eu tenho menos contato é com o PR, ele é tipo, mais na dele, etc. Enfim, por mais que seja nas redes sociais, né? Bem extrovertido, mas pelo menos o dia que eu cheguei a conhecer ele pessoalmente e tudo, nunca me desrespeitou nem nada do tipo, mas eu nunca tive um contato maior com ele. Já tive em alguns eventos também que ele estava e tudo. Mas o PR, cara, para mim, ele sempre foi, desde aquela época, uma referência realmente por questão principalmente de conhecimento barra contato. Eu acho que tipo, não existe uma forma melhor de ganhar dinheiro de você simplesmente ter um amigo e tal, porque é jogador e ele sabe que o melhor jogador daquele time se lesionou, não vai viajar, está com problema com a família, sei lá, então não existe nada mais fácil de você ganhar dinheiro. E detalhe pessoal, isso não é negócio de roubo não, viu? Ninguém está combinando nada não. Porque às vezes a pessoa, né, ah, marmelada, não, é uma informação privilegiada. É uma coisa que simplesmente não tem como não ocorrer. Ninguém está fazendo nada proposital. É o que aconteceu. E aí, então por conta disso, cara, ele era muito lucrativo. Era difícil. Hoje, meu amigo, se fosse no dia de hoje para o PR, o pessoal acompanhar, o pessoal de hoje, não tinha nem perigo, meu amigo. A gente tinha no máximo seis segundos para poder pegar uma entrada. Seis segundos era mais ou menos o que tinha, às vezes menos. Então era pay buff, ele botava lá, por exemplo, que era quatro horas da manhã para poder começar a operar. meu amigo três e meia, o pessoal já estava acordando, ligando notebook com o celularzinho aqui no grupo e no site pelo notebook, por exemplo, já na tela para você não perder nenhuma entrada. E hoje o pessoal reclama quando o cara dá quinze, vinte, trinta, quarenta segundos, enfim, ainda reclamam. E aí, ele me fez ganhar, entre aspas, bastante dinheiro, só que com unidade mais baixa, mas para mim naquela época realmente era um dinheiro muito bom. depois ele começou a ter projetos em cima de projetos, coisas em cima de coisas e etc. Então, para mim acabou, não é nem se perdendo, mas mudando o foco. Sim. E hoje, por exemplo, eu sei que ele tem bastante conhecimento, ele ainda tem bastante contato, mas para mim ele hoje é mais um digital influência e tal, ele sempre vai ser uma referência do que ele já fez, etc. Será que ele parece que ainda tem grupo de futsal? Nem sei se... Ele tinha parado, voltou, não sei se deu continuidade. Pois é, eu não sei, mas é um cara realmente que tem bastante... E outra, na época que eu cheguei a conhecer ele pessoalmente, dá para perceber. Tipo assim, ele abria a questão do celular, meu amigo, ele batia aqui o olho, ele conseguia enxergar um valor muito grande, principalmente nessa parte de futsal. futebol de areia. Agora, uma coisa tem que ser dita, ele é cercado também por pessoas que são muito boas naquilo que fazem. Reducantes, eu curto muito o trabalho dele, Lucas Nutricionista, curto também muito o trabalho dele, então tem algumas pessoas ali que estão por trás que eu sei que também tem bastante entendimento. Isso acaba ajudando muito. Porra, tu é doido, cara. Meu amigo, é... É aquele negócio, a pessoa fala assim, cara, amizade vale mais que é dinheiro, né? Não, com certeza. Vale. Você ter bons contatos. Eu, quando eu venho para aqui, para São Paulo, eu não sofro, porque eu conheço muita gente. Então, imagina você ter vários contatos dentro das apostas em relação a jogadores, apostadores e tudo mais. Muito bom. É muito bom mesmo, cara. Agora, me fala uma coisa, você, quando chegou aqui e iniciou o podcast, você já silenciou o celular para não ficar chegando notificações. Você segue bastante grupo, né? Quantos grupos você consegue dar conta, cara? Porque se você ficar perdendo bet, vai atrapalhar o resultado no final, né? Com toda certeza. As pessoas, quando me perguntavam muito sobre quanto seguir, se é volume, se não é, vai de pessoa para pessoa. Não tem como eu dizer isso para ninguém. Eu posso ser um cara extremamente desocupado, eu posso ser um cara extremamente ocupado, então, realmente é bem difícil. A parte, realmente, dos apitos, vamos dizer, hoje eu sigo poucas pessoas, mas o problema maior é porque simplesmente eu estou em alguns grupos, inclusive de amigos e etc, que às vezes, Robertinho, dá só uma olhada e tal, vê o que é que tu acha. Então, eu tento da forma que eu posso ajudar. Eu cheguei a estar em cerca, mais ou menos, de 98 grupos das pessoas me pedindo para poder fazer, até que chegou um pouco, falei, não aguento, não aguento mais, não tenho como, às vezes, as pessoas até se chateiam, Robertinho, dá a moral, entra aí, para poder dar uma olhada, o cara não consigo. Nem vou entrar, porque se eu entrar, pode ser que eu queira ajudar e eu não vou conseguir ajudar, então isso vai me prejudicar. Mas, eu tenho um robô, através do robô-tip, que eu programei e etc, então, pode ser que em qualquer momento ele possa apitar, é bem safe, é pouquíssimas entradas, acho que o máximo que eu já vi, e tipo, num sábado, foi apitar tipo 8, 9 vezes, então realmente é bem conservador, e eu fiz isso exatamente para poder conseguir ter um ROI melhor. a gente, eu junto com meus dois sócios, que é o Fabiano e o Bolsinha, através lá do Brook e Tudo, a gente tem também um robô dessa parte do FIFA, então, às vezes, também ele apita, e principalmente agora, com a paralisação entre as, porque a data FIFA e etc, aí é que a gente entra mesmo, vale nessa parte do FIFA, estou acompanhando, esse cara lá do Galgos, que eu estava te dizendo, estou acompanhando um pouco mais de perto, mais três pessoas que estão na peneira, que eu não quero estar dizendo os nomes, nem nada, porque eu quero que seja surpresa, inclusive para eles, estou seguindo também o Shoa, que também é o meu outro sócio, em relação a outro projeto lá, que também eu tenho com ele e tudo, então, vamos dizer assim, seriam, sei lá, umas oito pessoas, mas não quer dizer que eu esteja fazendo a entrada de todas elas, sim, eu simplesmente ainda costumo filtrar, ah, o Beto, mas agora está se contrário, que no começo tu disse que era para poder fazer tudo que a pessoa falava, eu não estou dizendo que simplesmente eu estou seguindo esse cara, fazendo só uma entrada ou outra, não, estou dizendo que esse cara eu estou conhecendo, que nem eu disse, passa pelo menos 60 ou 90 dias, seguindo sem fazer, pronto, é o que eu estou fazendo com alguns deles, e os outros é porque eu já conheço, sim, então, cara, o meu sócio, o Fabiano, no grupo VIP que ele tem, ele volumava para caralho, então, eu seguia ele, passei a ter um padrão de vida que eu não estava mais conseguindo, ou eu tinha qualidade de vida, ou eu seguia, então, por exemplo, eu parei de seguir, e ele mesmo se adaptou, porque nem ele estava tendo realmente muito lucrativo, mas não estava tendo mais qualidade de vida, então, a gente precisa fazer adaptações na vida da gente, com certeza, mas hoje, vamos dizer assim, acompanhando, sei lá, oito, nove grupos, seguindo o meu robô, o nosso do FIFA, e esse cara do Galgos, e o Shoa. Certo, você falou sobre qualidade de vida e adaptar a sua vida, né, você hoje tem as apostas, seguindo várias pessoas, cria conteúdo, tem sua esposa, tem sua filha, é empresário no ramo de salão, beleza lá em Fortaleza, como é que você consegue dar conta de tudo e dividir suas tarefas, cara? Cara, com tosera também não sei não, eu já me fiz muitas essas perguntas, eu já perguntei até para alguns amigos, que são pessoas bem inteligentes e tal, para poder saber se já estão clonando gente, porque eu estou precisando de... Você precisa ser mais de uma pessoa. Porra, cara, cara, só para você entender, ia viajar hoje, né, de madrugada. E você teve que sair direto do aeroporto para vir gravar o podcast, senão eu não ia conseguir a horária. Aí na semana, segunda-feira eu fui abrir, porque era fogo de uma gerente minha, e aí terça-feira eu tinha que fazer um, conteúdo lá, que eu tinha combinado com o pessoal do marketing, etc, não consegui fazer, porque não tive tempo para isso. Tive alguns, só na terça eu tive cinco reuniões. E aí quando foi de noite, eu fui fazer o acompanhamento, porque a gente está abrindo novas vagas para os brucas, para os investidores, então a gente estava terminando o treinamento dos nossos novos operadores. E aí quando foi, por exemplo, quarta-feira, não, foi na terça-feira, simplesmente, depois de ter trabalhado o dia todo, feito cinco reuniões e tudo, eu tive que acompanhar um dos fiscais da gente, um dos operadores da gente, e eu fiquei com ele de meia-noite até as seis e quarenta da manhã. Eu vi você de madrugada, de vez em quando você pega uma madrugada dessa, né, trabalhando. Tem que ser. E aí, cara, tipo, esses últimos dois dias eu dormi, acho que sete horas, juntando tudo. Mas, cara, eu acho que, tipo assim, quando você tem, quando você sabe onde vai chegar, onde quer chegar, quando eu digo vai é porque eu já sei que eu vou chegar lá, cara, tudo muda. Tudo muda. Você sabe o que você precisa fazer e você vai e faz. Exato. E aí, ao mesmo tempo, cara, eu sou dono da minha empresa, eu sou dono da minha empresa das apostas, vamos dizer assim, então, cara, eu faço o meu tempo. Tem dia que eu falo que não estou dizendo que isso é certo, pelo contrário, é errado, mas tem que eu falo, cara, vou dormir mais cedo, eu boto meu salão silencioso, pode apitar 20 vezes, no outro dia eu fico me remoendo, caralho, perdi 10 unidades, eu cheguei a 10 unidades, mas enfim, mas eu preciso às vezes me desligar. Teve um dia, por exemplo, acho que era uma quinta-feira, sei lá, que a minha esposa me amou, hoje você vai ficar com a sua filha, eu tá certo. Foi eu, ela, a minha filha, a minha mãe, vamos pro Lago Jacareí, que é um local muito bonito lá e tal, não sei o que, cheio de coisa, vamos brincar, mas eu deixei uma unidade lá. Meu Deus, que a minha filha, tudo que via, queria, e a bichinha come, então assim, a gente precisa ter esses momentos, mas quando a gente é refém do dinheiro, da situação e etc, é onde realmente complica, eu não, cara, eu cheguei pro meu sócio, cara, quinta-feira eu tô viajando pra São Paulo, porque até quando é? Domingo, beleza. Pouco tempo atrás, tava em balneário, jogando os refém de pôquer, gravei o podcast lá e tal, fui pra Joinville lá de balneário e tal, pouco tempo antes, tava em São Paulo de novo, pouco tempo antes, tava em Gramado e etc, então, cara, eu vou aproveitar a minha vida, eu não vou deixar de viver. Quando você não tá apostando ou trabalhando, você viaja e vai passear com a sua filha. Aí é 100% da minha família, cara, 100%. 100% não, 80%, porque 20% do valor, jogar um Call of the Zin e tal, um negócio diferente. Que massa, jogar um Pokézinho. Muito bom, muito bom, precisa disso, né? O combustível que você utiliza, é gostar do que você faz e saber onde você vai chegar, essa é a sua motivação. Total. E, Sérgio, sendo bem honesto contigo, cara, esses últimos dias, foram dias muito difíceis, cara, porque, tipo, quando não existe um equilíbrio, a parte física, emocional, a parte de dormir, etc, enfim, ela começa a te atrapalhar de outras formas. Então, cara, eu tava tão cansado de um jeito, que foi quando, quarta-feira, tá cheio de coisa pra poder resolver. Cara, eu não levantei da cama, eu não levantei da cama, até os índices lá mostram, galera, eu não, eu não, eu fui dormir de manhã, ia dormir até a hora do almoço, pra poder ir pra empresa, que eu tinha um bocado de coisa pra poder resolver, o cara, eu falei, cara, eu não tenho condições, cabeça pesada, dor de cabeça, eu cansado. De vez em quando acontece comigo também. Então, tirei o dia de folga, tirei o dia de folga, fazia tema, eu tenho que fazer, cara, tem que ter um equilíbrio. Com certeza, de vez em quando eu vi, ou de vez em quando o quê? Teve uma vez que eu vi no seu perfil que você tava num projeto ali, fitness, alimentação saudável, musculação, atividade física, perdeu 5 quilos em duas semanas, deu prosseguimento, deu uma parada, como é que tá? Eu cheguei a perder ao todo, acho que cerca de 8 quilos, mais ou menos. Foi até uma alegria, viu? 8 quilos. Olha aí, essa calçazinha aqui é nova, viu? Não sei se dá pra ver não, mas... Um tamanho menor do que você usava. Eu cheguei a usar 48. Essa calça é 42 e eu fui experimentar e eu não gosto de nada me acolchando, vamos dizer assim. Aí, minha esposa falou, mas eu tô um pouquinho frouxa ainda, não? E realmente a bicha tá frouxa, 42. Então, bermuda que eu usei, acho que antes de ontem, sei lá, 40. Então, é uma evolução muito grande. E acabei agora meio que me lesionando, vamos dizer assim, porque voltei a jogar bola, que eu sempre fui apaixonado. futebol e surf, sempre. Eram meus dois esportes, realmente que sempre amei. E aí voltei pros dois. Mas aí acabei me lesionando agora no futebol mais graça, deu, não foi nada sério. Mas aí agora eu vou fazer um procedimento, um processo, vamos dizer assim, né? De fortalecimento e tal, que é pra poder voltar. Porque é preciso, cara. Cara, você se sente melhor, tu trabalha melhor, tu vive melhor, mas é muito bom, cara. Com certeza, recomendo, né? Não fique só vidrado nas apostas, não. Tenha um lazer, tenha uma... Pratique algum esporte, porque isso vai trazer qualidade de vida pra você. Principalmente o apostador, que passa muito momento de estresse e ansiedade, né? Muito, muito, demais. Eu até, eu acho que até eu vou, é diferente, acho que eu vou comprar aqueles bichos lá, aquele saco de pancato, né? Mas que até mesmo pra quando me estressar algum dia, né, cara, já é pra poder um descarregado. Muito bom. Estamos completando uma horinha aqui de bate-papo e eu queria saber de você algumas perguntas que eu faço pra todo mundo que vem aqui pro PodBed. Primeira delas, como é que lidar com o Red, cara? Cara, não tem muita coisa que se fazer, você tem que entender que aquilo é normal, que simplesmente é algo que nos deixa ansioso, que vai acontecer se simplesmente for alguém que não passe por isso. Eu vou dizer, essa pessoa, ela tem que estar no topo do topo porque eu não conheço ninguém realmente que passe por isso. O mercado, ele existe algo que se chama variância. Essa variância, ela tanto pode ser positiva quanto negativa. Se você tá subindo rápido demais, você pode ter a certeza. Cara, eu tô chegando no meu ápice, pois você vai tomar um tombinho. Não é que você vai voltar lá pra onde você tá, mas você vai tomar um tombo porque isso vai acontecer. Qualquer tipo de mercado existe variância positiva e negativa. Quanto mais rápido você entender isso, mais fácil vai ser, melhor vai ser. E as pessoas às vezes me perguntam, Albertinho, mas como lidar com ele? Se simplesmente você não tá sabendo lidar, é porque a tua unidade provavelmente ela tá te incomodando. Diminui. Exato. Eu já passei por isso. Eu tinha a unidade de 250 reais, cara, e eu tava me transtornando quando eu tomava, não era nem muito não, quando eu tomava um red. E aí eu comecei, eu, cara, quer saber? Eu acho que eu tô meio que querendo me viciar. Alguma coisa tá acontecendo comigo. Eu botei 10 reais. Cara, eu me coçava. E foi tipo assim, no mês eu passei, eu não cheguei a passar o mês inteiro, mas tipo assim, naquele mês, tipo assim, eu fiz, sei lá, 30 unidades. Eu pensando, caralho, mas se eu tivesse a minha unidade. Mas eu precisava daquilo. O dinheiro, ele vai ser uma consequência de todos os teus atos, todos os dias, de todas as tuas decisões, todos os dias. Simples desse jeito. Você consegue entender isso consigo, pois provavelmente você vai conseguir ser lucrativo se você tiver algumas outras coisas. Também não é só isso. Se não tiver isso, você pode ser o melhor. Você não vai ganhar dinheiro. Não vai. Muito bom, cara. Se você pudesse dar três dicas pro cara ter sucesso nas apostas, quais seriam? Três passos. Primeiro, paciência. Saiba, você não é bom. Você não é bom. Você pode entender da parte do time, campeonato, jogador, mas talvez você não entenda do mercado e precisa conciliar com o outro. Então, paciência. É etapa por etapa. Você precisa ter muito, 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 muito estudo, conhecimento, network também, porque eu acho que eu aprendi mais com o network que eu tenho do que estudando e realmente quando eu comecei, cara, era bizarro. Então, paciência. faz tudo de forma gradativa realmente. Unidade baixa, quebre primeiro, porque você vai quebrar, é melhor você quebrar logo no começo, para poder não ficar tão triste. Então, primeira coisa é paciência. A segunda, é a parte de gestão. Sim. sempre, 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 Acho que tudo ela vai sempre estar interligada em algum momento, mas a parte de gestão, porque simplesmente existe, inclusive, a questão da, acho que é a teorema da escada, que é do Netuno, que, tipo, todos os atos que você fizer com bancas baixas, você costuma fazer com banca média, banca alta, de qualquer jeito, você costuma cometer os mesmos erros. Então, o teu padrão que tu iniciei hoje, ela vai ser muito importante até mesmo para o teu subconsciente. Então, tu tem que ter gestão. As pessoas imaginam, e até tipistas que falam, cara, esses dias mesmo um cara tinha dito para poder que utilizavam gestão de 10 unidades. Beleza, eu não vou julgar se é bom ou ruim, mas eu nunca vou fazer isso na minha vida, porque é meu dinheiro, é aquilo que eu conquistei. Então, essa tua gestão, ela vai fazer total diferença. Seja ela, cara, eu quero ser mais agressivo, 50 unidades, sei lá, 40, enfim, eu particularmente, só para você entender, eu uso uma gestão superior a 200 unidades. Você segue muita gente, faz muitas apostas. Exatamente. E tipo, até mesmo para poder, quando eu pego uma variância negativa foda, vamos dizer assim, de outras pessoas, isso aí faz uma diferença grande. E quando eu falo essa parada de gestão, é porque vai te ajudar também no teu emocional. Pode ter certeza. Se você tiver gestão, a tua pancada, quando tu tomar, vai ser menor, então, vamos dizer assim, a tua cabeça, ela vai estar um pouquinho melhor para isso. E aí, muita gente fala sobre a questão da parte do emocional. só que eu não vou citar esse aqui, porque se você tiver essas duas coisas, muito provavelmente você vai conseguir se ter um emocional. É difícil uma pessoa falar assim, não, cara, eu estou com o emocional. Beleza, mas eu fugi da gestão. Cara, por quê? Tem alguma coisa que não bate. Então, a terceira coisa de dica que eu dou para as pessoas, principalmente quem está iniciando, cara, procura, ajuda. Só isso. Seja de conteúdo, seja dos podcasts, cara, que ajuda muita gente, seja com a questão desse curso, tem muito curso gratuito, cara, na internet, etc. Então, é a parte de estudo mesmo, de você buscar. Existem mentorias, eu conheço pouquíssimas, mas com toda certeza tem. Por exemplo, um que me falaram muito bem mesmo, por exemplo, foi lá do Tiquinho, falaram que ele tem uma mentoria incrível e etc. Não conheço, mas talvez seja uma pessoa realmente que venha para poder realmente te ajudar. As pessoas conseguem aprender só? Consegue. Mas com a ajuda de outra pessoa que tem mais experiência, ela vai conseguir fazer com que tu encurte um pouco esse caminho. Vai encurtar, vai acelerar o processo e vai te corrigir algumas falhas que você comete, que você nem percebe, né? E eu vejo, cara, que tem muito material bacana. Eu vejo que alguns de vocês, cara, compartilham muito conteúdo e isso é algo que vai abrindo a cabeça das pessoas dia a dia. Às vezes, é uma questão de um prognóstico de um campeonato, de uma rodada, enfim. Isso passa uma informação tão forte que as pessoas não conseguem entender. As pessoas vai passando é o vídeo para poder ver qual é a tip lá no final. Cara, a tip, ela não vale de nada. Nada, 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 nada. Mas aquele conhecimento, por que de você estar fazendo aquela entrada, a informação que você tem com a questão da informação que o site está te dando e você conseguindo ver se aquela entrada ela vai ser ou não, tipo, mais é ver, por exemplo, é onde vai fazer total diferença. Mas as pessoas, infelizmente, não querem. Verdade. E qual foi a maior lição, cara, que as apostas esportivas podem te proporcionar? Que ela é dura. É? Que ela é dura, cara. Como eu comecei contando, eu comecei ganhando dinheiro, depois eu perdi bastante dinheiro, depois eu comecei realmente me profissionalizar, vamos dizer assim, e aí é onde eu comecei o meu ápice e em 2021 eu estava no melhor momento da minha vida. E aí, acabei perdendo meu pai, etc, enfim, endoidei tudo aquilo que eu pregava, que eu ensinava, eu meio que deixei de lado quis começar realmente a fazer, entre aspas, como um apostador que estava iniciando e eu praticamente quebrei. Então, ela, cara, ela nunca vai te dar a oportunidade, vamos dizer assim, tipo assim, errei, mas deu certo? Não. Cara, o caminho é esse. Se tu, por um acaso, seguir por esse aqui, vai dar errado. Por esse aqui, vai dar errado. Por esse aqui, por esse aqui, qualquer outro caminho vai dar errado. Simplesmente existe uma fórmula, vamos dizer assim, entre aspas, de tu alcançar o sucesso dentro desse mercado. Se tu sair desse padrão, tu não vai ganhar dinheiro. Então, cara, o mercado, ele é muito duro. É muito duro. Eu tive problema de depressão, tive... Enfim, cara, e foi um ano tão difícil pra mim, porque foi um ano que eu perdi meu pai, mas foi um ano que teve o nascimento da minha filha e a diferença foi de dois dias. Por incrível que pareça, enfim. Ela, meu pai, no dia que recebeu a notícia, vamos dizer assim, parece que estava só esperando, de manhã ele já chegou a falecer, então foi, vamos dizer assim, um dos maiores momentos da minha vida e um dos piores momentos da minha vida. Muito turbulento, né? Foi. Então, acho que esse Izei tudo fez com que eu perdesse o meu emocional, minha cabeça de uma forma geral e tudo, então, mas ao mesmo tempo, eu digo que mesmo se alguém já tiver passado por isso, dá para recomeçar. Sim. E eu recomecei e eu vou dizer, falta pouco para poder ultrapassar aquilo que eu tinha conquistado até 2021, cara. Muito bom, cara. E depois disso tudo, dessa superação, o que é que você tem pela frente, assim, de meta, de objetivo, de projeto que você pensa em tocar e quer compartilhar com o público? Cara, o BT do Sucesso, ele é um sonhador, cara. Eu, às vezes, eu começo a compartilhar alguns projetos, alguns sonhos e a turma vem querer cortar minhas asas, né? Vamos dizer assim. Só que, tipo, cara, eu acho que, tipo, Deus colocou, nos fez primeiro, primeiro, antes de qualquer coisa, ele fez a gente para ser único. Segundo, ele fez a gente realmente para poder voar e voar alto mesmo. Ele nunca colocou, cara, isso aqui é o teu limite e tal, nunca, nunca, nunca. Então, só para você entender, cara, eu tinha colocado uma meta na minha vida em relação à minha página que era de alcançar 20 mil seguidores até o final do ano. Eu alcancei, acho que em fevereiro, eu tinha batido as 20 mil e aí agora eu coloquei para ser 30 mil e, cara, eu pretendo, cara, um dia, tipo, rodar o mundo todo para fazer duas coisas. A primeira, conhecer o máximo de beteiros e tibistas possíveis. Conhecer histórias da, tipo assim, de gente do mundo todo, vamos dizer assim. e ao mesmo tempo conhecer, tipo, todos os estádios de futebol e etc. Queria, isso aí é algo que, tipo, ter um projeto, por exemplo, mais para frente, tipo assim, eu tenho um canalzinho free que faz muito tempo que eu não mando entrada e quando eu mando e tal, acaba entrando realmente para uma variância muito positiva ou muito negativa porque não é tudo que eu faço, vamos dizer assim, mas eu tenho um projeto para poder pegar algumas pessoas que realmente são boas para poder utilizar e aquilo poder ajudar outras pessoas, tudo totalmente gratuito mesmo. Eu queria realmente também, por exemplo, ter mais tempo para poder continuar estudando, aprendendo, inclusive fazendo mentorias com outras pessoas também porque eu tenho muita gente que tem muito para poder me agregar para que eu pudesse repassar um pouco desse conhecimento também para outras pessoas. E, cara, e assim, fora essa parte da minha empresa, da minha página e tal, cara, eu sou um cara feliz, eu tenho meus momentos de baixa, eu tenho meus momentos que, tipo, dou aquela segurada na mão da minha esposa, no outro lado que na mão de Deus, na mão da minha filha aqui e tal, para poder não desabar, vamos dizer assim, porque a vida ela não é fácil, mas ela não é difícil, em tese, ela é tipo assim, é para ser simples, mas a gente dificulta demais, cara. E eu sei do que eu preciso fazer, mas às vezes eu não consigo fazer isso. E isso é de todo ser humano, isso não é que é ruim, mas a gente tem que sempre estar procurando para poder melhorar. Então, cara, cara, só para dar noção, eu tenho um sonho desde criança, tipo assim, de abrir, tipo, sei lá, ou uma empresa para poder ajudar pessoas de rua e etc. Sempre tive muito essa vontade desde criança tentar ajudar da forma que eu posso, mas me comove, tipo, eu sei que tudo isso envolve muito dinheiro e etc, e parará, mas, cara, eu tenho muita coisa na cabeça, cara. Às vezes, ela dá um bolo na minha cabeça, assim, eu saber qual o primeiro caminho percorrer, sabe? Mas a primeira, cara, realmente é continuar fazendo a minha página crescer, poder continuar ajudando mais pessoas, continuar realmente mostrando qual o caminho percorrer, sempre estar contando um pouco da minha história, o que é que eu já passei para a pessoa poder não passar, e existe aquela ditada que fala, né, que, tipo, o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros das outras pessoas, né? Então, eu tento realmente ajudar da forma que posso, mesmo que, às vezes, aí seja algo meio que humilhante para mim mesmo. Então, eu prefiro, às vezes, me humilhar um pouquinho para ajudar outras pessoas do que guardar isso só para mim e não ajudar ninguém. Muito bom, cara, muito bom mesmo, parabéns. E onde é que o pessoal pode encontrar o Beteiro de Sucesso nas redes sociais? É, no Instagram, arroba Beteiros de Sucesso. Tem um canalzinho também lá no TikTok também, que é Beteiro de Sucesso, mas eu pouco utilizo por falta realmente de tempo e etc. e em breve tem mais locais também, mas só depois... Por enquanto, só o Instagram e o TikTok mesmo. Tem Telegram também? Tem um Telegram também, que é o do Beteiro de Sucesso também, que está no link, está na descrição do Instagram. Lá no Instagram mesmo você vai conseguir ter acesso aos podcasts que eu já gravei e em breve esse agora com você que para mim foi fantástico. A questão do meu canal gratuito, enfim, lá vai ter muita coisa lá para o pessoal se divertir. Show de bola, cara. Quero agradecer a sua presença aqui, Robertinho, no PodBete. Quero deixar o espaço para você também, deixar suas considerações finais, o que você acha importante falar para o público. O espaço é seu, cara. Cara, primeiro, quero estar lhe agradecendo, cara. Era uma vontade muito grande que eu tinha, até porque eu lhe tenho como uma referência um cara realmente fora da curva em todos os sentidos e quando eu falo em todos os sentidos é o primeiro logo realmente essa parte de honestidade eu nunca lhe acompanhei em relação ao teu trabalho em relação às apostas esportivas só através realmente da página e o seu conteúdo em si eu já acho fantástico mas eu vejo muita verdade em tudo aquilo que você expõe de você realmente estar ajudando outras pessoas então para mim você era uma referência eu queria ter essa oportunidade de ter lhe conhecido pessoalmente de gravar junto com você isso aí para mim realmente é uma honra muito grande e para a turma pessoal hoje o difícil é fazer o fácil tem muita gente boa dentro desse mercado muita gente realmente que está lá para poder te ajudar mas também tem muita gente que está para te prejudicar para poder ganhar o teu dinheiro para poder simplesmente crescerem a qualquer custo então aprendam a saber dividir a saber realmente ver quem é que dá e quem é que não dá o que é que é certo e o que é que é errado porque essas pessoas elas podem até te dar algo no início mas depois elas vão tirar e a outra pode ser o contrário pode ser que ela não tenha muito te oferecer agora mas ela tem muito te ajudar então cara se alguém te prometer algo em relação a esse mercado que não seja conhecimento que não seja algo do longo prazo corre longe cara tem muita gente boa inclusive seja um deles e obter sucesso eu sou Robertinho como também sou conhecido pode ter certeza que vai estar ajudando da forma que estiver ao meu alcance então está precisando de algo vai lá na minha página manda um direct eu respondo todos os meus seguidores e geralmente todos os dias eu zero a minha caixinha lá não deixo no dia para o dia depois então estamos juntos obrigado Deus abençoe cada um de vocês ao Sérgio e é isso muito obrigado Robertinho muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui é importante que você deixe o gostei deixe o seu comentário o seu feedback compartilha com seus amigos esse conteúdo vai estar no Youtube no Instagram e no TikTok TikTok é a nossa rede social mais forte não sei se você sabe mas tem vários vídeos viralizados por lá então sigam-nos nas redes sociais sigam o Robertinho também valeu estamos juntos e até o próximo PodBet e até o próximo